Se você chegou a ter esse vídeo, é porque você está com dúvida se seu smartphone tem suporte MHL. O que é isso, Dali? Suporte MHL, pessoal, para você ter uma ideia, o celular sendo compatível com essa tecnologia, você pode comprar um adaptador MHL e, assim, transferir via HDMI a imagem que está passando no dispositivo para a sua TV comum, tá bom? Aquela TV que não é Smart, aquela TV comum, que tem entrada HDMI, é claro. Então, pessoal, eu sou o Darlos Lima, seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos agora seguir com o tutorial, tá bom? Aproveita aí, se inscreve aqui no canal, deixa o gostei, tá bom? Ative o sino de notificações para receber novos vídeos, assim como esse. E é isso, eu vou rodar a vinheta e já já volto para te falar mais sobre o assunto. Bom, então, para conferir se seu aparelho tem suporte MHL, é muito simples. Para isso, você vai precisar baixar este aplicativo. O nome dele é MHL Checker. O link dele vai estar na descrição para você baixar, tá bom? Depois que baixar e instalar, é só abrir ele. Ele vai abrir nessa tela e tudo que você vai precisar fazer, pessoal, é clicar na opção de Checker. Você vai clicar em Check para checar, tá? E se aparecer essa mensagem vermelha, quer dizer que o seu celular não tem suporte MHL, tá bom? Agora, se aparecer uma mensagem verde, tá? No lugar desse X aqui aparecer um Vzinho aqui de positivo, é porque ele tem... Tá aqui, o aparelho não suporta conexão MHL. Vai estar uma mensagem diferente, tá? E essa aqui, esse Redmi Note 8 não tem suporte MHL. Então, comenta aqui embaixo se o seu deu positivo ou não, tá bom? Viu como é simples saber se seu celular tem suporte MHL? Pois é, pessoal. Então, espero que tenha realmente gostado do vídeo aí, tá bom? Deixa o joinha aí para fortalecer. Se inscreve aqui embaixo. Sem mais enrolação. Até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho